Sigilo de 100 anos. Isso ficou muito comum nos últimos anos, com Bolsonaro na presidência. Mas, quando surgiu, quais os critérios e se os próximos presidentes podem anular esses decretos e revelar as verdades? Você confere agora, neste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da gnotina do Paris Em 2011, no começo do governo Dilma, foi criada a Lei de Acesso à Informação. A lei regulamentava o acesso a documentos oficiais de interesses públicos, tornando obrigatória a publicação deles na internet. Uma forma de dar maior transparência, permitir uma fiscalização maior por parte da população de tudo o que acontece no país. Um cenário bem diferente do que vemos hoje, com os decretos de sigilo de 100 anos promovidos por Bolsonaro. São diversos os casos. Desde 2019, um dos casos mais recentes foi o sigilo de 100 anos dos encontros entre os pastores lobistas no MEC, e que causou a queda do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Porém, a lista é extensa. Entre elas está o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro, para que não fosse revelado se ele tomou vacina contra a Covid ou não. O processo administrativo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia participado de um ato político ao lado de Bolsonaro, o que não é permitido por militares da ativa. Foi colocado em sigilo também os documentos sobre as compras de vacina, Covaxin e Pfizer, assim como também os acessos de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Os encontros com Bolsonaro, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também estão sob sigilo de 100 anos. Assim como foi colocado em sigilo a matrícula da filha mais nova de Bolsonaro no colégio militar, impossível, caso clássico de fura-fila, no qual ela não teria direito à entrada. E também existe um silêncio de 100 anos para os gastos no cartão corporativo de Bolsonaro, entre muitas outras coisas envolvendo o governo, a família dele e todo o restante da política ligada a Bolsonaro. Para fazer todas essas coisas, Bolsonaro usa uma brecha na lei, ou podemos dizer que força essa brecha, alegando que são informações de intimidade, vida privada, honra e imagens das pessoas, o que permite a não divulgação, consequentemente, o sigilo por 100 anos. Também poderiam ser colocados em sigilo os documentos e informações que colocassem em risco a soberania do país. E em nenhum dos dois casos se encaixam, esconder informações sobre compras de vacinas, que estavam sendo investigadas, casos de corrupção e negligências das autoridades responsáveis. Assim como também sobre a investigação no MEC. E isso acontece porque quem está no comando da Controladoria Geral da União, não tem qualquer interesse de se dispor com o presidente e barrar essas classificações de sigilo. Mas nem tudo é definitivo como parece, ou como Bolsonaro sonha. Lula já declarou em alguns eventos que vai derrubar os decretos de sigilos de 100 anos feitos por Bolsonaro. E isso realmente é possível. Quem ganhar a eleição, seja Lula ou qualquer outro candidato, pode sim alterar as classificações e tornar público todos esses documentos e informações que Bolsonaro escondeu durante o governo. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!